Música Estamos na metade da Rota 4, em Canarana, do Acrimat em Ação e eu estou aqui com o Francisco de Salesmanze, diretor técnico da Acrimat. Chico, como que está a decorrência do evento? Que balanço você faz das palestras até aqui? Nós estamos perfeitamente satisfeitos, totalmente satisfeitos, porque o Acrimat em Ação já se consolida. O oitavo ano consecutivo que a gente faz, são cinco rotas, nós estamos na Rota 4, onde a gente vai por todas as regiões do estado de Mato Grosso, Mato Grosso que é um estado do tamanho de muitos países, maior que a Venezuela, e a gente divide o estado nessas cinco rotas em 33 municípios. O Mato Grosso tem 141, nós vamos em 33. E desses 33, representam mais da metade do rebanho do estado de Mato Grosso. E o objetivo do Acrimat em Ação é trazer informação e levar às demandas. Algumas demandas são comuns ao estado inteiro, outras são específicas para determinada região, já que o Mato Grosso tem área de Pantanal, tem área de Cerrado, tem área da Amazônia. E nós estamos assim satisfeitos porque a participação do público tem sido muito grande. Nós começamos há oito anos atrás, as rotas chegaram a 900 pessoas. Agora nós já estamos com mais de 3.800 pessoas, ainda falta terminar essa rota e ainda tem a Rota 5. E qual é o feedback que você tem tido dos produtores? Eles aproveitam bastante o evento? Que conhecimentos eles levam para casa? Então, nós já falamos de diversos assuntos. Já falamos de boas práticas agropecuárias, já falamos de bem-estar animal, já falamos de legislação trabalhista, falamos de intensificação de pastagem, já falamos de mercado. E esse ano, essa palestra é mais ou menos um resumo de tudo o que nós fizemos, que é do pasto ao prato. E os produtores têm participado cada vez mais, a gente percebe como ontem lá em Vila Rica, por exemplo, tivemos mais de 10 perguntas, quase deu mais da metade da palestra, foi quase de debate, de diálogo, com participação. E a gente aproveita também para ouvir o produtor, a gente traz um questionário que o produtor preenche e através desse questionário, que a gente encaminha para o IMEA, a gente consegue ver o perfil do produtor de cada município, saber o que ele tem feito, se ele tem adubado, se ele tem inseminado, se ele tem investido em genética, se ele está mais atento ao mercado. E o que a gente tem notado é que o profissionalismo vem em uma crescente e ele está entendendo o recado. Chico, e você falou que vocês trazem informação e levam demandas. Quais foram as principais demandas apresentadas até aqui? Então, a gente traz, além da equipe nossa que está presente, além do palestrante, a gente traz uma equipe. Então vem cinegrafista, vem fotógrafo, sempre vem alguém da imprensa, como você veio nessa rota. E a gente aproveita para fazer imagens. Então tem condições das estradas, condição das pontes, questão dos frigoríficos, que tem uma concentração em determinados lugares. E isso faz com que a gente depois, lá de Cuiabá, já que a CRIMAT tem mais de 40 assentos que ela participa, a gente pode levar informações, às vezes, de uma unidade do INDEA, que precisa de um pouco mais de apoio, alguma reivindicação com relação ao governo do Estado, para que foque mais na condição das estradas, condição das pontes. Nós tivemos na Rota 1, uma reivindicação de São José do Rio Claro, onde tem uma ponte que está queimada. E isso faz com que eles sejam obrigados a dar uma volta de mais de 180 quilômetros. Então, depois a gente encaminha através de ofícios, através de reuniões que a gente faz com a Secretaria de Infraestrutura, para tentar chegar a um acordo e tentar ajudar o produtor a ser mais ouvido. E esses eventos, eles são abertos aos produtores de toda a região, não precisa ser associado da CRIMAT. Mas qual a importância de ser associado da CRIMAT? A gente tem um lema na nossa associação que queixada fora do bando é comida de onça. Então, é fundamental o associativismo. Nós temos hoje praticamente 3 mil associados na CRIMAT, mas nós temos um universo de 105 mil produtores. E a gente sabe que quanto maior for a instituição, melhor é a nossa voz ouvida, depois junto ao governo, junto às outras instituições. E não custa nada se associar à CRIMAT, porque a CRIMAT é mantida com o Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte, que é o FABOV, que o produtor, quando envia animais para o frigorífico, ele já paga essa taxa. Mas, então, ele sendo associado, ele recebe os nossos informativos, que a gente tem informativos semanais, ele pode estar presente nas reuniões, pode entrar em contato melhor com a gente. Então, é fundamental que ele seja associado. E para quem quiser se associar, qual é o caminho? O caminho é procurar, nós temos uma parceria muito grande com os sindicatos rurais dos municípios. Nós sabemos que dos 141 municípios, 89 têm sindicatos rurais, mas a CRIMAT também tem representantes regionais. Então, além da capital, nós temos 16 representantes regionais nas principais regiões, onde ele pode procurar, ou pode procurar através do site da CRIMAT, onde ele pode abaixar a ficha de inscrição. Então, basta que ele seja um produtor de gado de corte, que tenha a inscrição no seu nome, preencher os dados, que ele já vai ser associado. E nunca vai chegar nenhum boleto. Muito importante deixar isso claro. Não, para se associar a CRIMAT não custa nada. Como eu disse, já tem esse valor que é pago quando ele recolhe para o FABOV. Então, ele pode ficar tranquilo que é gratuito, mas é fundamental que a gente fortaleça o associativismo. A gente sabe que é um pouco de desleixo do brasileiro, às vezes não participa nem das reuniões de condomínio, mas é importante que a gente seja unido, que a gente tenha uma associação cada vez mais forte para ser mais e mais ouvido. E aí E aí O que é isso?